Olá, dicas pra você fazê-la muito assim até babar. É bem simples, pega essa visão e anota todas essas dicas. Para uma mulher na relação ter interesse e ir com a boca lá, você precisa ter um P bem atrativo, bem gostoso e bem cheiroso. E quais são esses critérios pra se enquadrar nesse quesito de um P maravilhoso, um P de milhões? Bora pra essas dicas. O primeiro passo é você tirar os pelos. Tira tudo, zera, é zero pelos. Mulher também é apaixonada por um Pelizo. Isso deixa ele mais avantajado, deixa ele brilhando. Ela consegue visualizar as veias, porque isso é muito atrativo e vantajoso para as mulheres. Então capricha, zero pelos e um banho bem tomado. Puxa a pele e tira todos os resíduos que estão ali dando mau cheiro. Então um belo banho vai te ajudar bastante. E sem pelos, zero, zero, zero. Outra dica muito importante é oferecer esse banquejo pra ela depois que você sair do banho. Você vai chegar ali com o negócio até quentinho pra ela. Quentinho e mais macio. Porque a água faz a pele ficar mais macia, a vasodilatação estará melhor. Então ele vai estar mais quente também. A melhor posição pra você oferecer pra ela, o seu bob aí, é ajoelhar do lado do rosto dela. Então deita ela pra ela ficar relaxada e ajoelha bem pertinho do rosto dela com o cajado bem pra frente, assim, em cima do rosto dela. Pra ela olhar e admirar. Aí é que tá o segredo. Ela vai olhar e admirar. Agora se ela vai querer ir com a boca, isso já é outro quesito, né? Então você vai despertar o interesse nela. Pra garantir sucesso e ela sentir o cheiro e querer a boca ir logo, o truque é boa ereção. Quanto mais duro, mais atrativo, né? Porque ela já sabe que vai sentar e que vai ser bom. Então esteja bem firme. Então antes você até se alimenta de coisas que dá vasodilatação. Tipo alho, pepino, suco de beterraba. Isso já vai te ajudar bastante pra chegar lá, ó, desse jeito. A estrutura tá boa e pronta pra trabalhar. Agora você precisa fazer ela se sentir vontade. Aí você vai beber bastante água nesse dia da relação. Pro seu fluido ter um cheiro gostoso. Ficar mais ralo. E também com uma coloração bonita, tá? Pra hora que ela receber ele, ela conseguir colocar na boca sem sentir nojo. Isso também é válido. Mas pra ele ficar bem cheiroso e bem atrativo, você pode também usar gés com sabor de algodão doce. Porque o algodão doce, juntamente com o seu fluido, com o seu champanhe. Ele dá um cheiro atrativo pra mulher. Um cheiro que a mulher fica assim, ó, fissurada em ir com a boca. Então você usa um gel com sabor de algodão doce. Passa ali no órgão. Além dele ficar brilhando, cheirando algodão doce. Vai ter gosto de algodão doce. E ao misturar com o fluido que vai saindo do órgão ali, durante o momento que ela tá com a boca aí. Vai ser mais atrativo ainda. Porque vai ficar muito gostoso. E para o organismo da mulher, ativa até pontos do prazer que você nem imagina. Além de aumentar a liberação do hormônio da felicidade. Ela vai sentir um bem-estar danado em estar ali avocanhando você. Então tá lindão, durão, sem pelos, com cheiro, sabor de algodão doce. Fluido ejaculatório perfeito no ponto pra ser degustado. O que mais que precisa? Aquele perfume que faz ela querer de todo jeito. Mesmo que você feche a calça ali e fale não. Ela vai rastejar e pedir pra você colocar na boca dela. Ela vai pedir pra você leitar na boca dela. Sem dó e piedade. Vai pedir até uma surra no rosto dela. De tanto que ela vai gostar. Quando você usa um perfume que atrai. Esse perfume, por exemplo, ele tem seromônio. Você vai lá tico-tico, burrifa, na virilha esquerda, na virilha direita. A hora que você aproximar do rosto dela, ela vai ficar fissurada. Ela vai sentir uma fome, um apetite enorme ali com a boca. Então vale muito a pena utilizar também pra auxiliar. Se você não tem... Ai, só de abrir isso aqui, ó. Já desperta um interesse. Assim a gente já vai com a mente lá na... Naquele momento a dois. Você pode ter certeza. É muito gostoso. O cheiro é atrativo mesmo pras mulheres. Com toda certeza. Eu gostei, de verdade. Então deixando um cheirinho desses lá. Você pode ter certeza que ela vai ir com a boca, com vontade, sem miséria. Você não tem um perfume? Tudo bem. Você pode passar o que você tem na sua casa. Um olhinho de coco. Um perfume que seja pra essa região, né? Pra não causar nenhum problema. Pra deixar a região cheirosa. Se ele tá bonito, depilado, com gosto bom. E ainda cheiroso. Não tem mulher que vai recusar, né? Mas se você tem a oportunidade de passar desse aqui, ele já é específico, né? Pra isso. Pra fazer a pessoa querer você de qualquer jeito. Querer você lá no papapá de qualquer jeito. Ele foi feito pra isso. Então vai te ajudar. E vai adiantar o processo. Por isso que é válido usar. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Se for do seu interesse, é só clicar em qualquer lugar aqui. A gente manda pra você imediatamente. Aí você já faz esse teste. Um grande beijo. Te encontro no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Estamos próximos dos 300 mil inscritos. A minha meta. Então eu conto com você. Um grande beijo. Até a próxima.